Ai, nossa, tá doendo muito. Na hora de ter o bebê eu não senti nada, agora tá uma dor horrível. Nuncai sentir dor na hora do parto, sente agora. Ai, se eu soubesse, tinha pensado duas vezes antes de fazer isso. Não dá nem pra mexer. Tudo tem seu preço, Marise. Ah, não, Eunice, eu não tô com humor pra ficar ouvindo o seu irmão, não, tá? Por favor. É, minha filha, não é fácil ter filho. Agora se prepare, porque depois que cresce fica pior ainda. Nossa, você tá me animando muito. Impressionante. Claro que eu não te animo. Você fez a burrada de ficar grávida de um pintorzinho qualquer, em vez de engravidar do meu filho. Se não fosse por mim, eu queria ver uma coisa. O que seria de você, hein? O que seus pais iam dizer? O filho pode ser do Gustavo também, tá? Ah, me poupe. Esse filho é do pintorzinho, eu tenho certeza disso. Como que você pode ter tanta certeza disso? Tendo, Marise. Tendo. De agora em diante, você tem que tratar o Gustavo como se ele fosse um verdadeiro rei. E convencê-lo de que essa criança é dele. Onde é que ele tá? Pra tomar um café. Não deve demorar. Posso que ele tá lá com a garçonete, com o pirralho dela. Que ódio. Pirralha. Ele teve uma menina. Quê? Aham. Menina? Ai, eu não acredito. Ponto pra mim, Elisi. É. Eu tenho certeza que o Gustavo sempre quis ter um filho homem. Tenho certeza. Não vai dar nem bola pra essa Eliana. Pra pirralha dela. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, ai. Não se preocupe, minha querida. Estou cuidando de tudo. Gustavo vai passar um bom tempo sem querer olhar pra cara da Eliana. É uma graça mesmo, meu neto, né? Não é a cara do Gustavo. É, parecidíssimo com o pai. Antônio, você é a coisa mais linda que eu já vi. Realmente, Elisi. É um bebê muito lindo. Pena que não seja o seu neto. Sai do meu quarto agora, sua bruxa velha. Explique-se, Cora. Do que é que você tá falando? Essa criança... Não é a filha do Gustavo. Cada dia que passa, você tá mais maluca. Eu estou falando a verdade, Elisi. Essa criança é tão seu neto quanto o Clóvis. Baseado em quê? Em quê? Você acha que a criança é a filha do Gustavo? Qualquer um pode ver quem são os verdadeiros pais dessa criança. Então fala. Abra-se os olhos, Elisi. É óbvio que essa criança é neta da Maria Célia. Chega de maluquices dentro deste quarto. Sai, Cora. Foga daqui. Vai! Eu tô falando pro seu bem, Elisi. Presta atenção. Olha bem os olhos dessa criança. São os olhos da falecida Maria Célia. Bora! Vai surtar e falar maluquices no raio que a mata. Deus me livre. Não sei como é que o Rubens pode não ter internado essa mulher no asilo até hoje. Vou ter que falar outra vez com ele. Eunice. Pensando bem. Você acha que eles podem ter trocado o Antônio na maternidade? Ah, Marise, vai. Eles não se atreveriam a fazer isso com o Baronese. Fique despreocupada. Vai dar tudo certo. Será que a dona Cora quis dizer com aquilo? Eu é que pergunto. Depois da cara que você fez, não lhe culpe seu suspeitar. Acho melhor eu falar tudo, então. Acho bom. Tá, eu transei com o irmão da Eliana. Foi só isso. E sem contar que ele não tem os mesmos olhos do Antônio. Cala a boca! Para de gritar, Eunice! Você vai assustar meu filho! E daí? Se a criança nem meu neto é, pra mim pode estourar de tanto chorar! Para! Se assustando, Antônio. Para, para. Antônio! Antônio, eu vou passar a grita. Vovô? Vovó é uma pinóia! Faz essa criança parar, irritante! Manda ele ficar na boca! Que delícia, Eunice! Você está louca! Com licença. A senhora pediu pra me chamar? Por favor, leva essa criança pro Bersaia. O quê? Fica quieta. O que você está fazendo? Ela vai cuidar melhor da criança do que você. Fique quieta. Obrigada. Eunice. O que você está fazendo, Eunice? Beba para o meu filho. Por que tanta pressa? O filho não tem nada do Daniel, Eunice. Você não precisa fazer nada contra ele. E daí que ele não tem nada do Daniel? Ele também não tem nada do Gustavo. Ele tem de mim! Quieta. Você se comporte e fique quietinha, garota. Essa conversa chegou onde não deveria. Agora é senil. Ninguém acredita nas coisas que ela disse. Mas se mais alguém suspeitar disso... Mas eu não vou contar pra ninguém, Eunice. Eu juro pra você. Porque eu vou... Ai! Como eu estava dizendo... Agora é uma louca e ninguém acredita nela. Porém... Olha pra mim! Essa história acabou aqui. Entendeu? Aqui!